Música Voltamos com as informações sobre a quinta rodada de partilha da produção do pré-sal. O leilão começou agora há pouco no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar? Felipe, Aurélio, Amorelli, Cesario, não posso deixar de falar nos procuradores, o Evandro, o Arthur, com trabalho magistral, tentando lidar contra essa vanguarda do atraso que fica aí, todo o leilão tentando impedir que as coisas aconteçam no Brasil. A turma da ANP, lá da área de comunicação, o André e seu time que montou isso aqui, o Gibertoni que ajuda, o pessoal da superintendência de licitações, a SPL, agora sobre a comanda da Heloísa, antes com o Marcelo Castilho. Parceria com todos os outros times da ANP, parceria nossa com o PPI, eu vi o Bruno, eu estaco aqui, o Pedro Bruno, Adalberto não veio, mas também não posso esquecer. TCU, Gabriela está aqui com o time dela, todo esse conjunto de esforços que a gente faz em todos esses órgãos para conseguir vencer as enormes dificuldades que a gente conseguiu vencer nesse período e estamos todos orgulhosos de onde chegamos. E, por fim, determinação. Determinação de que, ao fazer a coisa certa, a gente funciona. Eu lembro que ontem, na cerimônia de encerramento da Rio & Gas, eu usei uma frase que eu acho que é do Nelson Rodrigues, não tenho certeza, de que o óbvio não se explica e nós fizemos o óbvio. E eu ia falar ontem, lá esqueci, falo agora, ia terminar dizendo que o que nós fizemos não foi só o óbvio, nós fizemos, usando o Nelson Rodrigues de novo, nós fizemos o óbvio urulante. Então, espero que a gente continue fazendo o óbvio urulante. E isso passa por continuar no processo para que possamos fazer o leilão da sessão onerosa, do excedente, extremamente fundamental para o país. Há cinco anos que a gente discute esse contrato, parece que a gente não tem necessidade dos recursos e, seguramente, nós não temos senso de urgência, precisamos ter. Tem as próximas rodadas, sexta rodada do pré-sal, no ano que vem, décima sexta rodada de concessão e as outras. A gente está propondo para o CNPE incluir dois novos blocos aí na sexta rodada do pré-sal. O time do Felipe lá, com a Eliane Petterson, trouxe essa proposta que a gente vai levar ao CNPE. Tem um processo que é transformacional na exploração de petróleo e gás no Brasil, que é a oferta permanente. Umas, duas semanas atrás, o ministro Moreira Franco nos apoiou e o CNPE autorizou que todos os blocos em bacia de fronteira e dentro do polígono pré-sal já ofertados fossem também para o regime de oferta permanente. Com isso, a gente acredita que vai dar muita agilidade para novas áreas, na bacia de campos, especialmente em outras partes do país. Reconheço também que nós não conseguimos fazer o leilão da sessão onerosa, mas nós também não conseguimos dar agilidade para o processo de licenciamento ambiental. E essa é uma prioridade máxima, porque estamos perdendo muito tempo com o processo de licenciamento e a gente reconhece que esse processo precisa ser melhorado. Mas eu falei muito abstrinho, não queria deixar de aproveitar essa oportunidade para falar rapidamente sobre o mercado de gás natural, que conversa muito com o que está acontecendo aqui no pré-sal e nós precisamos criar as condições para que o gás do pré-sal possa ser aproveitado. Também o ministro está apoiando a iniciativa de nós fazermos leilões de térmicas a gás para substituir leilões, hoje, térmicas resistentes que consomem combustível líquido a um preço muito mais caro e com muito mais emissões. Isso aí é muito importante para baixar o custo de energia para o consumidor, mas também para criar mercado para o gás doméstico e gerar mais atividade, mais arrecadação no Brasil. E também no mercado de downstream. A gente tem que sempre ter em conta de que o setor de exploração e produção tem muito pouco contato com a sociedade. As empresas, a indústria, ela é visível para a sociedade no posto de gasolina ou no fogão, quando se liga e queima gás natural. Nós temos ainda um setor muito concentrado, em algumas áreas com monopólio de fato, como no Refino. Um setor que precisa ter mais competição, um setor que precisa ter mais transparência, transparência na formação e transparência na divulgação dos preços. E isso é importante para que nós tenhamos legitimidade perante a sociedade. Não é só arrecadando mais royalty ou participação especial que nós vamos cumprir o nosso papel. A gente precisa que o consumidor se sinta confortável com a maneira que a indústria precifica os seus preços. Durante 60 anos, nós praticamos intervenções no Brasil. Nós nunca tentamos implementar aqui um modelo de precificação de preço de derivado que respeite as regras do mercado. Está na hora de tentar isso. E a saída da subvenção do diesel pode ser um bom momento. Nós temos que caminhar para a regra de mercado, porque só isso é que vai dar legitimidade e perenidade para o modelo de precificação. O modelo de precificação, sim, que siga os preços internacionais, porque isso é fundamental para o sucesso da Petrobras e para a atração de investimentos de outras empresas aqui no Brasil, no setor de downstream, no setor de biocombustíveis, mas também precificação que seja entendida e respeitada pela sociedade. Por isso que a gente defende tanto que haja transparência e competição na formação de preço, porque acho que só assim nós vamos conseguir deixar para trás esse período aí de décadas, décadas de intervenção. Como diria o Nelson Rodrigues, mais uma vez, isso parece o óbvio rulante, mas vamos tentar praticar, então, pelo menos uma vez o óbvio rulante. E eu quero terminar dizendo que espero que a gente feche todo esse primeiro ciclo de leilões do pré-sal com chave de ouro. Então, desejo sucesso aí aos participantes e tenho certeza que vamos estar celebrando o resultado do leilão daqui a um par de horas. Muito obrigado pela atenção. Nesse momento, convidamos para subir ao palco o excelentíssimo senhor ministro de Estado de Minas e Energia, Wellington Moreira Franco. Gostaria de saudar o doutor Décio Ordone e, na pessoa dele, de todos os diretores, técnicos, empregados, funcionários da agência. Saudar o doutor José Firmo, presidente do IBP, que ontem liderou a organização de um evento que marca, como dissemos, o retorno do setor ao lugar, ao posto que a ele lhe cabe, que é de liderar todo o processo de consolidação econômica do país. Quero saudar o secretário executivo do Ministério, o doutor Márcio Félix, e, na pessoa dele, todo o corpo de servidores técnicos do Ministério, pessoas de alta qualificação profissional, de grande espírito público. Saudar os membros do corpo diplomático que aqui estão, os representantes das empresas licitantes, senhoras e senhores. Eu achei muito curioso o discurso do diretor-geral da agência, doutor Décio Ordone, porque, na realidade, foi um discurso de despedida. Ele parece que esqueceu que nós todos estamos por acreditar na importância da agência, ou vê-la como um órgão que deve preservar a sua autoridade como órgão de Estado, ter a coragem de defender toda a concepção, todo o modelo de governança, todo o sentido de autonomia, de independência, para que, usando não o Nelson Rodrigues, o Nelson Rodrigues diz que não dá a importância necessária à dificuldade que é para o ser humano conviver e viver e acreditar nas dificuldades de praticar o óbvio. E ele nos traz essa memória, e a expectativa que eu tenho é que ele, com o mandato que ainda tem, porque ele não vai embora no dia 31 de dezembro deste ano, ele ainda vai ficar até 2020. E é exatamente essa diferença de mandato que as agências reguladoras, e particularmente a ANP, tem, é que nos enche de esperança da manutenção da política que vem se praticando. As senhoras e os senhores que trabalham no setor sabem das grandes dificuldades que tivemos que enfrentar. E essas dificuldades, elas decorrem em função de alguns deslizes e algumas dificuldades de se praticar o óbvio, o que deve ser praticado. E isso significa, em primeiro lugar, o esforço que se fez para substituir a ideologia aritmética pela ideologia, como se as quatro operações fundamentais fossem capazes de serem abandonadas para resolver problemas do setor, por exemplo, e prevalecesse a vontade, o sonho, o desejo, como se o ser humano fosse capaz de sozinho enfrentar essas dificuldades todas que só podem ser resolvidas com a ciência, com a tecnologia e, de maneira muito simples, com aritmética. O que se fez foi voltar a esses padrões, foi acreditar que nós temos que praticar o bom senso, a razoabilidade, estudar os problemas e encontrar neles as suas próprias soluções, buscar os caminhos corretos, adequados. E a história da humanidade já nos ensinou quais são esses caminhos. Eu digo sempre que eu não conheço nenhum prêmio Nobel de Economia que ganhou o prêmio Nobel porque criou uma teoria nova. Eles ganham porque trabalham com teorias e experiências que já estão sendo praticadas, melhoram, incorporam conhecimento, experiência a essas verdades que já estão sendo praticadas e dando resultado e avançam para melhorar a vida das pessoas. E eu creio que é exatamente esse o caminho que nós temos que acreditar e praticar. E a expectativa que eu tenho é de que a agência ANP, liderada pelo doutor Décio Odoni, nesse mandato que vai até 2020, ele tenha a disposição política de defender essas crenças todas que foram praticadas e que demonstraram que são ferramentas adequadas para que o setor possa cada vez mais avançar. E avançar significa praticar a agenda que ele desenhou aqui. São grandes desafios que nós temos pela frente. Eu não vou repeti-la, porque estou cansado de conversar com ele, de repetir, e ele já repetiu, eu não quero cansar os senhores, ele já falou aqui, e eu não quero cansar as senhoras e os senhores repetindo essa agenda, apesar de achá-la fundamental, indispensável para o fortalecimento do setor e, consequentemente, a sua capacidade transformadora da sociedade brasileira. Mas eu gostaria de deixar aqui o entendimento político desta agenda. Ela tem como meta, tem como objetivo, tem como rumo fazer com que o setor de óleo e gás no Brasil, as empresas que aqui operam, e particularmente a Petrobras, que é a empresa brasileira, certamente a de mais força, a de mais consistência que temos no país, todas elas e todo o setor passe a ver a atividade, não mais simplesmente como um instrumento para servir o crescimento da economia brasileira, não mais para dar uma demonstração da autonomia, da independência, do vigor, da capacidade dos brasileiros de construir uma empresa que seja um patrimônio do cidadão. Eu acho que está na hora de nós simplificarmos toda esta visão. As empresas e, particularmente, a Petrobras, todos nós devemos entender que o nosso objetivo é servir as pessoas, servir aos brasileiros, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. E isso começa atendendo ao órgão mais importante para as pessoas, que é o bolso. É fundamental que nós comecemos a organizar o nosso sistema para colocar o produto que é fundamental, indispensável para a vida das pessoas, sejam elas ricas ou pobres, todas precisam de algum tipo, de um dos produtos que o setor oferece, mas é que é necessário, é fundamental que precise ser oferecido a preço que seja justo, preço razoável, preço barato. E a experiência nos tem mostrado que isso só ocorre quando há concorrência. E não só a concorrência, lá no final da linha tem que ser na cadeia inteira, para que se acumule preços justos ao longo de todo o processo produtivo. Eu não tenho a menor dúvida que é esse o sentimento fundamental, indispensável, que nos orientou para chegarmos aonde chegamos, e foi aqui expresso pelo que o doutor Décio nos indicou, e espero que no próximo discurso, que ele já veja que tem um mandato, tem um desafio, tem uma bandeira política pela frente, ele expressa tudo isso com mais entusiasmo, com mais vigor, com a determinação de quem tem a responsabilidade de manter a integridade desses valores, dessa agenda e desta luta, porque ela dá certo. Ao mesmo tempo, e aí eu concluo, eu espero que os mesmos valores que orientaram a medida provisória que criou o PPI, o Programa de Parceria de Investimento, eu tive o privilégio de participar, desde o primeiro momento, na elaboração deste modelo de governança e de aglutinação de valores que são fundamentais para se fortalecer o mercado e, sobretudo, fazer com que a produção atenda as pessoas, eu tenho certeza que nós haveremos de dar continuidade a alguns valores, tais como o respeito aos contratos, a previsibilidade nos procedimentos, a abertura das informações para que todos possam ter acesso, e, evidentemente, isso começa não só de uma ampla divulgação, ampla publicidade, com audiências públicas, com consultas públicas, em três línguas, pelo menos, que são aquelas mais faladas no mundo, que nós possamos preservar uma ordem jurídica que dê segurança, dê certeza, e, sobretudo, que nós tenhamos condições de garantir a livre concorrência, o livre acesso, a igualdade de oportunidades a todos. E é neste ambiente que eu tenho certeza que nós vamos ter o setor muito mais forte, muito mais vigoroso. E, evidentemente, eu não poderia deixar de concluir a minha fala aqui, dizendo uma coisa que me deixou, que tem me deixado, nesses últimos dias, com uma situação muito confortável do ponto de vista pessoal. Eu comecei minha vida pública muito cedo, e eu já tive muitas experiências, prefeito, governador, ministro, várias vezes, uma convivência no setor, eu não sou engenheiro, então, eu sempre lidei com questões de natureza social, política, e eu tive, tenho tido o privilégio de, na frente, a primeira vez, na frente do ministro da Fazenda, do secretário da Receita e do presidente da República, no Palácio do Planalto, dizer que nós precisamos baixar a carga tributária no Brasil. Estamos pagando a energia mais cara, talvez uma das mais caras do mundo. E isso é absolutamente intolerável, não só para o crescimento da economia, mas ela é, sobretudo, intolerável para o dia a dia das pessoas. A energia tomada é um elemento fundamental para as pessoas, e não é possível que nós imponhamos uma carga tributária estadual, uma carga tributária da União, tão pesada, tão dura, tão desnecessariamente injusta. E isso vale aqui também. Nós não podemos mais permitir, aceitar, temos que encontrar os mecanismos dentro do regime democrático, dentro do diálogo, do contraditório, da discussão, da transparência, da clareza, da, foi o que o doutor Décio disse, de um acompanhamento do processo de formação de preços, para que todos saibam como isso é feito, aonde é feito, por que é feito, para que as pessoas possam viver no ambiente de justiça tributária. O ambiente de justiça tributária é um elemento fundamental para a liberdade das pessoas. Nós, e eu concluo de fato aqui agora, nós vivemos numa situação em que todas as vezes que o governo do Estado, os governos do Estado ou o governo federal têm algum problema de natureza fiscal, eles têm um caminho que é muito ligeiro, muito rápido. Eles aumentam três impostos, os impostos em três áreas fundamentais à vida das pessoas. combustível, energia e telecomunicações. E aí resolve os problemas dele. E, curiosamente, não só, está entendendo, todos eles estão acima de 30% nos Estados e de 15% na União, mas é muito fácil de ser arrecadado, porque não custa nada à União nem aos Estados. E isso não é justo. E é esse problema que, infelizmente, não está sendo, não foi incorporado nesse momento ao processo de debate dos candidatos, a questão do avanço no bolso das pessoas, do cidadão brasileiro, mas eu espero que nós todos aqui, democraticamente, respeitando as nossas instituições e a força delas, comecemos a colocar esse assunto na pauta, a nos insurgir e a dizer que não dá mais para se viver com impostos tão altos, sobretudo nesses três setores tão indispensáveis à vida das pessoas. Eu desejo um grande sucesso ao leilão, tenho certeza que estamos dando mais um passo. Tenho a esperança de que a energia do Deste e dos dirigentes da agência, ela será redobrada para que, do ponto de vista político, as conquistas que tivemos até agora, elas possam se consolidar e a consolidação delas significará, inevitavelmente, o fortalecimento do cidadão brasileiro e uma melhoria da vida das pessoas no Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Para conduzir a sessão pública de apresentação de ofertas para a quinta rodada de partilha de produção, convidamos a ocuparem em seus lugares os integrantes da Comissão Especial de Licitação, presidida pelo senhor Renato Lopes Silveira. Bom, a gente já está aí acompanhando ao vivo essa abertura do leilão que começou nesse momento que começou nesse momento lá no Rio de Janeiro e o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, falou um pouquinho agora há pouco sobre respeito aos contratos, sobre previsibilidade, transparência e segurança jurídica para as empresas aí que vão participar desse leilão. Agora, Paulo, qual que é a expectativa de reserva de petróleo para esses quatro blocos que vão ser leiloados agora? Segundo a ANP e segundo o Instituto Brasileiro do Petróleo, 12 bilhões de barris de petróleo, ou seja, são reservas consideráveis. Se você for pegar, por exemplo, dois países que fazem parte da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, Gabão e Guiné Equatorial, na África, eles têm, em média, 2 bilhões de reservas comprovadas de barris de petróleo. Ou seja, só nesses quatro blocos, a gente tem seis vezes mais. Bastante, não é? Então, essa é a importância desse leilão. E é por isso que está atraindo essas 12 empresas, 11 empresas estrangeiras, grandes conglomerados internacionais que exploram o setor de petróleo e gás há muito tempo. E também tem esse aspecto que o ministro Moreira Franco alertou bem, que é essa questão desses pressupostos econômicos que precisam ser mantidos e que provavelmente serão mantidos, que é essa questão da previsibilidade do mercado, essa questão da transparência desses leilões. Essa segurança jurídica. Essa segurança jurídica, a manutenção, a preservação dos contratos, ou seja, se um contrato é feito, ele tem de ser seguido durante todo o período desse contrato. Senão, qual vai ser a segurança jurídica de um grupo internacional vir investir aqui no Brasil? Então, são pressupostos econômicos fundamentais que respondem a essa necessidade do capitalismo, que é promover esses investimentos. A divulgação, a publicidade desses leilões com antecedência, em três línguas, como o ministro apontou bem, inglês, espanhol e francês, ou seja, para esses grupos internacionais, eles terem como ver o contrato, o que pede o contrato, como vai funcionar o contrato, o edital, o que pede o edital, como vai funcionar o edital. Claro. Agora, Paula, você falou de duas empresas. Por que essas empresas foram selecionadas, Paula? Elas foram selecionadas porque elas justamente cumpriram o que estava no edital. Entre essas questões que deviam ser cumpridas, a capacidade financeira dessas empresas, ou seja, elas precisam ter uma capacidade financeira, um porte financeiro para explorar esses campos, esses blocos. E, inclusive, elas fazem um depósito prévio para participar do leilão, mostrando que elas têm essa capacidade financeira, além da expertise, claro, de estar ali fazendo essa exploração há muito tempo e conseguir extrair esse petróleo. Lembrando que é o petróleo do pré-sal, ou seja, há mais de 7 mil quilômetros de profundidade em alto mar. Ou seja... Tem que ter um know-how aí, né, Paula? Tem que ter um know-how. Exige uma expertise dessas empresas que só vêm com o tempo. Claro. Tá certo. Vamos dar uma olhadinha lá no Rio de Janeiro como é que está esse leilão? Ney Pereira, pode falar com a gente? Ney Pereira? Oi, Renata. Neste momento, a comissão lá já está conduzindo os trabalhos para a abertura dos envelopes com as propostas das 12 empresas que estão aí participando desse leilão dos quatro blocos do regime de partilha de produção. Dessas 12 empresas, somente a Petrobras é brasileira, as demais são estrangeiras, né? São dos Estados Unidos, China, Colômbia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Catar e França. O governo federal estima arrecadar cerca de 6 bilhões e 800 milhões de reais com o leilão de hoje, que se somado a outros dois realizados neste ano, vão totalizar aí cerca de 18 bilhões de reais. Volto com você, Renata. Tá certo, Ney. Obrigada pelas suas informações. Daqui a pouco a gente te chama novamente. Olha só, Paulo, o Ney falou um pouquinho sobre a apresentação dessas propostas aí que está acontecendo agora. Como é que essas propostas são apresentadas? Como é que é isso? Bom, primeiro, num momento que é público ali, ou seja, uma sexta-feira no Rio de Janeiro, é público, as pessoas estão assistindo, estão vendo, ou seja, não pode ser uma coisa secreta, obviamente. Essas propostas são lacradas também, elas têm de ser depositadas na urna, lacradas. Se isso não ocorrer, a proposta já é desqualificada e o consórcio que está apresentando... Já é desclassificado. Já é desclassificado. Então, são essas duas questões fundamentais. Tem de ser um momento público ali, onde a sociedade acompanha o leilão e também essas propostas têm de ser lacradas. E as propostas são para cada um dos blocos que estão sendo ofertados. Os três blocos na Bacia de Santos e o bloco na Bacia de Campos. Então, cada empresa oferece a proposta para cada bloco? Ou um consórcio de empresas. Na verdade, pode ser uma empresa específica para um bloco ou elas se consorciarem, se associarem e apresentarem uma proposta. Está certo. E olha, em seu discurso, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, lembrou que a meta dos governantes deve ser servir as pessoas. E no caso do setor de petróleo e gás, é preciso trabalhar para colocar produtos a preços justos. E segundo ele, que falou agora há pouco, isso só ocorre quando existe a concorrência. Eu acho que está na hora de nós simplificarmos toda esta visão. As empresas e, particularmente, a Petrobras, todos nós devemos entender que o nosso objetivo é servir as pessoas, servir aos brasileiros, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. E isso começa atendendo ao órgão mais importante para as pessoas, que é o bolso. É fundamental que nós comecemos a organizar o nosso sistema para colocar o produto que é fundamental e dispensável para a vida das pessoas, sejam elas ricas ou pobres, todas precisam de algum tipo, de um dos produtos que o setor oferece, mas é necessário e é fundamental que precise ser oferecido a preço que seja justo, preço razoável, preço barato. E a experiência nos tem mostrado que isso só ocorre quando há concorrência. E não só a concorrência, lá no final da linha, tem que ser na cadeia inteira, para que se acumule preços justos ao longo de todo o processo produtivo. Vamos agora voltar ao Rio de Janeiro, acompanhar um pouquinho ao vivo, como é que está o leilão lá? Para os blocos que não têm recebido oferta, será concedido um intervalo de 15 minutos para as licitantes interessadas elaborarem suas ofertas, caso seja de interesse delas apresentar oferta nesse segundo momento. A reabertura para apresentação de ofertas será realizada em um único momento para todos os blocos não arrematados, seguindo os mesmos procedimentos de apresentação de ofertas previstos no edital. O processamento e a divulgação dos resultados serão feitos por bloco. Caso a licitante que apresentar oferta vencedora na reabertura não tenha saldo de garantia de oferta suficiente, deverá apresentar o termo de aporte de garantia de oferta adicional, comprometendo-se a apresentar garantia de oferta adicional no prazo previsto no edital. Desejo sucesso a todas as licitantes e uma ótima quinta rodada de licitações de partilha de produção para todos os presentes. Assim sendo, daremos início agora à etapa de apresentação de ofertas com o bloco Saturno, localizado no setor SSAUP1 da Bacia de Santos. Assim sendo, abrindo a apresentação para o bloco Saturno, daremos um prazo de dois minutos para que os representantes se dirijam à área de oferta para a apresentação de suas propostas. Valendo. Bom, agora, de fato, então, começou aí a apresentação dessas propostas, né, Paulo? Começou agora a proposta para a área de Saturno. Vamos falar da área sudoeste de Tartaruga Verde, que é onde a Petrobras manifestou interesse. Por que interesse nessa área? Porque ela já explora blocos que estabelecem uma interface ali com Tartaruga Verde, ou seja, que estão colados. Então, como ela já explora blocos que estão ali próximos à Tartaruga Verde, é interessante ela também ter Tartaruga Verde para ampliar essa exploração ali, conhece bem a área. E agora a gente viu, né, o primeiro bloco a ser ofertado é Saturno. Como a gente falou anteriormente, o percentual mínimo de óleo é 17,54%. Lembrando que isso é decisivo. O que é que tem que estar nessa proposta que os consórcios vão depositar ali na urna? Proposta lacrada, como a gente falou. Qual que é o percentual mínimo que eles vão colocar em relação a Saturno, acima de 17,54%. Então, isso é fundamental ali agora. Como que as empresas, ou individualmente, ou consorciadas, vão apresentar essa proposta, ou seja, vão mostrar ao governo qual que é a porcentagem de óleo, de petróleo, que eles poderão devolver ao governo depois de descontados esses custos de produção e exploração. É isso que vai definir agora ali o vencedor desse bloco específico, desse campo específico. Como o leiloeiro, ele disse, se não for apresentada nenhuma proposta para Saturno, por exemplo, ele vai dar continuidade ao leilão, às outras áreas, e depois de terminado o leilão, depois do termo do leilão, vai se abrir esse período para reapresentação de propostas em relação a esse bloco específico. Então, tem esse tempo para as empresas fazerem essa reapresentação da proposta, caso não haja nenhuma proposta para Saturno. E daí, como ele também explicou ali, caso a garantia depositada pelas empresas antes do leilão não cubra o que é exigido, a empresa tem que se comprometer a apresentar essa garantia ali no leilão e, posteriormente, fazer isso. Então, estamos ali vendo como é que vai ser Saturno, como que essas propostas vão ser apresentadas, e, principalmente, esse percentual mínimo aí, que vence quem apresentar o percentual maior. A gente tinha falado anteriormente, Paulo, para Saturno, a expectativa... Qual o valor da expectativa? É, daí é o valor do bônus de assinatura, ou seja, o consórcio foi lá, a empresa ou empresas consorciadas arremataram o Saturno. Quando elas forem assinar o contrato com o governo federal, previsto ainda para 2018, elas vão ter de pagar R$ 3,125,000,000 de reais. Ou seja, é um bônus de assinatura alto, então, é provável que, desses R$ 12,000,000,000 de reservas de barris de petróleo nos quatro blocos, uma boa parte esteja ali em Saturno e em Titã, que também tem esse bônus de assinatura... De três e alguma coisa, né? De R$ 3,125,000,000,000 de reais. Agora, Paulo, você falou de todo esse protocolo aí, né? A reabertura, depois que passar essa fase. Vamos supor, uma empresa, ela está querendo explorar, vamos supor, em Saturno. E aí, ela não venceu, aí depois ela pode explorar, ela pode enviar a proposta para outra área? Claro. As duas empresas que estão ali podem apresentar propostas para todas as áreas. Saturno, Titã, Pau Brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde. Então... Lembrando que a Petrobras manifestou interesse. Manifestou, manifestou interesse. Isso também é interessante. Por exemplo, em Sudoeste de Tartaruga Verde, se uma empresa, um consórcio de empresas dessas internacionais apresentarem uma proposta que tem um percentual mínimo de óleo maior do que o previsto e maior do que o da Petrobras, a Petrobras vai ter 30 minutos durante o leilão para decidir se ela quer entrar nesse consórcio. Olha que interessante. Então, também tem... Juntar com a outra empresa. Juntar com as outras empresas com a participação mínima de 30%. Então, isso também é bem interessante. Legal, Paulo. Vamos dar uma olhadinha lá, como é que está o leilão? Ney Pereira, está pronto? Pode falar com a gente, Ney? Oi, Renata. Neste momento, as empresas já apresentaram as propostas para o bloco Saturno na Bacia de Santos. O tempo de apresentação das propostas já terminou e eles estão colocando agora os envelopes em uma urna que depois vai ser analisado os valores de cada um. Renata. Obrigada, Ney, pelas suas informações. Então, a gente acompanhou, não é isso, Paulo? Esse protocolo, eles ofereceram, colocaram lá o envelope. Essa foi a primeira fase. Vamos ver quais são os consórcios, as empresas e os percentuais mínimos que foram oferecidos para Saturno em relação ao percentual estabelecido no edital, que é de 17,54% de óleo excedente para ser entregue ao governo federal. Então, vamos analisar. Eles vão abrir agora, daqui a pouquinho, Paulo? Sim, o Lenuíro vai apresentar esses valores. Olha lá, eles estão pegando os envelopes, é isso? É. Olha lá, o que ele está fazendo? Vai abrir o envelope, está lacrado, né? A comissão de licitação é de funcionários da ANP, porque é ela que procede à licitação. Então, vai vencer, aqui oferecer o percentual mínimo? Maior do que esse previsto no edital. Aí, elas concorrem nesse sentido, né? Qual que oferece o maior percentual mínimo de devolução de petróleo para o governo? Para o governo. Agora, Paulo, você tinha dito, é a comissão de licitação da ANP, né? Da ANP. Em todas as rodadas, eles estão aí. Porque a ANP, o que ela faz? A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Ela regula o setor no país, né? Então, também, ela é responsável por fazer essas licitações, que é justamente quando o governo brasileiro, ele pega essas reservas de petróleo e passa para a exploração da iniciativa privada, nacional ou internacional. Tem que ter um ente que faça a regulação dessa exploração. No caso, é a ANP. Eles estão aguardando aí, né, Paulo? Eles estão aguardando. Os representantes dessas duas empresas também estão ali no auditório. Obviamente, eles fizeram os lances, apresentaram os lances. Vão ouvir agora como é que está essa competição. É uma competição, né, Renata? Obviamente, é isso que o ministro Moreira Franco também pontuou bem. Quer dizer, o capitalismo funciona com a competitividade das empresas. Se elas querem explorar esse petróleo, é lucrativo para elas? Vamos ver quem oferece mais, né, Paulo? Claro. No bloco, é Saturno, no setor SSL-P1, na Bacia de Santos. O vencedor foi a proposta em que a minha luta revelou o número 2. Qual, qual, Paulo? Eu também não consegui identificar. Então, Renato, o que nós vimos? Já houve uma proposta para Saturno. Já houve uma proposta vencedora para Saturno. Provavelmente, eles devem estar especificando aí quais são os valores mínimos, né, esse percentual de óleo. Ou eles podem fazer isso depois também no término dos quatro blocos. Agora, Paulo, poderia ter dado empate? Poderia ter dado empate. E daí, né, o bloco seria ofertado novamente. Se duas empresas apresentassem esse percentual mínimo de óleo para devolver ao governo federal, igual, poderia ser que ocorresse isso. Mas como houve um vencedor, obviamente, houve um percentual maior aí que derrotou o outro percentual. Então, Saturno já... Já tem um vencedor. Já tem um vencedor. E aquilo que nós estávamos falando, né, Renata, é uma forma de premiar a empresa aí que é mais competitiva, que consegue fazer essa exploração do petróleo em alto mar a 7 mil quilômetros de profundidade e tem, né, como devolver ao governo federal uma percentagem de óleo maior. Quer dizer, a disputa se dá aí. Qual empresa é mais competitiva, que tem mais expertise, mais know-how... E que possa devolver um percentual maior. Um percentual maior de óleo para o governo federal. É a regra do capitalismo, né? Funciona. Como o ministro Moreira Franco falou agora a pouco. Como o próprio ministro Moreira Franco falou muito bem. Então, é essa questão que norteia o leilão. Como se fosse um leilão normal. Se você vai num leilão de obras de arte, quem arremata o quadro do Picasso, por exemplo, ou do Van Gogh, quer apresentar ali, né, o maior valor por aquele quadro. Nesse caso, é o maior petróleo que vai voltar para o governo federal. Quer dizer, a lógica se parece um pouco, né? Tá certo. Então, o competidor ali num leilão individual, teoricamente, é aquele que tem mais divisas, mais recursos. Claro. No caso das empresas, aquela que tem mais tecnologia, mais know-how, para fazer essa extração do petróleo. Paulo, você esteve no último leilão, na quarta rodada em São Paulo? Eu estive na segunda e na terceira rodadas que ocorreram em outubro de 2017 no Rio de Janeiro. E foi interessante que essa rodada foi a retomada das rodadas do pré-sal. A primeira foi em 2013, também no Rio de Janeiro, que foi o campo de Libra. E houve esse intervalo de tempo. E em 2017, houve a retomada, daí com essas novas características que nós pontuamos aqui no começo do programa. Quais sejam? Primeiro, a regra de conteúdo local foi flexibilizada pelo governo federal, passou-se a exigir às empresas uma porcentagem de conteúdo local em suas máquinas, peças e equipamentos, bem menor do que ocorria antes. Ou seja, permitiu que mais empresas estrangeiras participassem, porque elas são estrangeiras, então elas trazem esses equipamentos, peças e máquinas de fora. E também ocorreu o fim da obrigatoriedade da Petrobras de explorar todos os blocos do pré-sal com a participação mínima de 30%. O que ocorreu nos últimos dois anos? A manifestação de preferência da Petrobras, ou seja, ela pode escolher quais blocos ela considera mais interessantes. A gente falou aqui, por que ela escolheu o sudoeste de tartaruga verde? Porque ela já explora blocos que estão ao lado. Estão próximos ali. Estão próximos, então para ela é interessante. Não, vamos apostar em sudoeste de tartaruga verde, que para a gente é interessante. A gente já explora aqui blocos que estabelecem essa interface, tendo mais tartaruga verde, amplia a possibilidade da gente fazer essa extração. E também permite que a Petrobras, ela possa também ser mais competitiva, otimizar os seus recursos, tanto financeiros quanto equipamentos, máquinas. Porque a gente sabe que é um custo alto fazer essa exploração e também é uma exploração que ocorre num espaço de tempo maior. Não é uma coisa... No Brasil já se extrai um milhão e meio de barris do pré-sal, mas isso já acontece há um tempo. Então, quer dizer, é uma extração, uma exploração que também ela vai ocorrer num período de tempo. Então, é isso que essa mudança na legislação permitiu. Que a Petrobras otimize seus recursos, que ela se torne mais competitiva nesse setor de óleo e gás. Agora, Paulo, essa rodada... Olha lá, pelo que eu vi ali, mais propostas foram apresentadas. Essa rodada aí deve render quase 7 bi, né, Paulo? Se os quatro blocos forem arrematados. Mas dois deles são os que têm um bônus de assinatura maior, que são Saturno e Titã. Pau Brasil são 500 milhões e Tartaruga Verde, 70 milhões. Saturno e Titã, que são os dois juntos, daria 6 bilhões, 250 milhões de reais. Saturno já foi arrematado. Então, o governo já... Paulo, a informação que a gente tem é que Shell Brasil ganhou Saturno, essa parte agora, Saturno. Já estamos no próximo? Já passamos para o próximo? Tenho a impressão que sim. Envela pela crada. Titã agora, Paulo. Titã agora. Essa área de Titã, Paulo, a... Saturno e Titã é Bacia de Santos, né? Bacia de Santos. Bacia de Santos. Tartaruga Verde, Campos, Pau Brasil também é Santos. Pau Brasil e Tartaruga Verde estavam na segunda e terceira rodadas que eu participei no Rio de Janeiro, em outubro do ano passado. Não foram arrematados naquela época, naquela época foram seis blocos, oito blocos ofertados, seis arrematados. Esses dois não foram arrematados naquele momento ali. Então, eles trouxeram para essa rodada, para a quinta rodada. Na segunda e terceira rodadas, a comissão de licitação não decidiu que reabriria as propostas. Olha que interessante. Então, a comissão de licitação, nesse caso... E nessa, agora, eles já definiram que vão ser reabertas as propostas, né? Que vão ser reabertas as propostas. Que não foram arrematadas. Que também podem receber propostas ou não. Daí, se não receber, fica para futuras... Para próximas. Para próximas rodadas, que vão ocorrer aí a partir do ano que vem. Próximo envelope. E também, o interessante, Renata, é que existem estimativas que variam muito. Eu já vi estimativas que, no pré-sal brasileiro, pode ter 12 bilhões de reservas de barris de petróleo. Pode ter até 30 bilhões de reservas de barris de petróleo. Quer dizer, variam muito essas estatísticas, desde que o pré-sal foi descoberto em 2006. Podem ser que tenham até mais reservas. Eu fiz um estudo prévio ontem. Estava dando uma olhada no site da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. A Venezuela tem mais de 300 bilhões de barris de petróleo em reservas. Depois vem a Arábia Saudita com 266 bilhões de reservas comprovadas de barris de petróleo. E aí vai, principalmente no Oriente Médio, você tem ali na Península Arábica, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque, Catar, com essas grandes reservas. Ou seja, muito se falou, num certo momento, que o Brasil poderia entrar para a OPEP com o pré-sal. E realmente isso pode. A gente falou aqui de Gabão e Guiné Equatorial, que tem 2 bilhões de barris de petróleo em reservas comprovadas. Quer dizer, o pré-sal brasileiro tem muito mais do que isso. Paulo, a informação que a gente teve agora é que a Shell Brasil, a Ramatua Saturno, com as de 300%. Nossa! Interessante. Olha a competitividade dessa empresa em relação ao nível mínimo, que era de 17,54%. Então ficou um excedente, ficou... Ou seja, 300% é bem mais, né? Que potencial, né? E para o governo é interessante, porque ele vai receber mais óleo. Claro. Vai receber mais petróleo. Então, também é... Provavelmente isso vai ser destacado na coletiva logo depois do término do leilão. Quer dizer, 300%, quer dizer, vai receber muito mais petróleo que vai ser extraído do fundo do mar. Conforme estabelece o edital, daremos um prazo, um intervalo de 2 minutos, para que as empresas interessadas apresentem suas ofertas. Valendo. Então, estamos acompanhando aí as empresas agora. Vão apresentar propostas para a Pau Brasil. Pau Brasil? Pau Brasil. Titã já foi, então? Titã, sim. Foi Saturno, Titã e agora Pau Brasil. Ótimo. Mas aquele dado que você me passou foi relativo a Saturno. Os 300% de percentual de óleo. Então, provavelmente, Saturno, daqui a pouco, eles devem divulgar também o percentual de óleo. Não, Saturno já divulgaram o Titã, daqui a pouco eles devem divulgar o consórcio vencedor ou a empresa e o percentual de óleo. E o percentual, agora estamos em Pau Brasil, o último bloco da Bacia de Santos. E depois vamos para Campos, né? Tata Lugavê de Bacia de Campos, que daí tem a questão da Petrobras, né? Que ela manifestou o interesse de participar, de explorar o bloco com participação mínima de 30%. Paulo, você já havia dito aqui, a expectativa de reserva de petróleo nesses quatro blocos, quantos? 12 bilhões de barris de petróleo. Aí você tem aquele barril ali embaixo. E a expertise dessas empresas vai extrair esse barril gradativamente, né? Nesse, no decorrer do tempo, num espaço de tempo. Por exemplo, a Arábia Saudita produz 10 milhões e 500 mil barris de petróleo por dia. Por dia. Há muito tempo estão ali fazendo isso. É a principal divisa da Arábia Saudita, que impulsiona o PIB da Arábia Saudita, permite que ela esteja no G20, por exemplo. Grupo dos países mais ricos do mundo. Criou essa expertise. São empresas internacionais que estão ali fazendo essa exploração. E eles conseguem ter esse volume de petróleo extraído por dia. O Brasil varia. A gente já chegou a 3,2 milhões de barris de dia. Hoje, estamos em torno de 2,5 milhões, 2,6 milhões de barris de dia, considerando que quase 1,5 milhão do pré-sal. Quer dizer, o que também mostra que o pré-sal é extremamente viável. Estou do envelope número 1, do consórcio BP Energy, Eco, Petrol e CNOC Petróleo, para que inseram o envelope na urna. Paulo, a informação que a gente teve agora é que Exxomobil e QPI, arremataram o campo de Titã, com mais de 23% de excedente de óleo. Mais de 23% de excedente de óleo. Menor do que em relação a Saturno, né? Mas também, como a gente falou, é o que faz com que essas empresas... Eu estou vendo aqui nos meus dados, o percentual de óleo mínimo era 9,53%. Quanto que foi que você me disse? 23,49. 23,49. Bastante também, né? Bem acima do que eu esperava. Mais que o dobro, né? 9,53%. Ágio de 146%, Paulo. Ágio de 146%. É isso. Então, tá... 300%, 146%. Está sendo um sucesso, por enquanto, né, Paulo? Está sendo um sucesso, sim. O que permite que o governo receba mais petróleo dessa exploração desses blocos, como a gente vem falando. E o que mostra também que essas empresas internacionais são competitivas e querem explorar, vêm. Querem, tem potencial, né? Tem potencial. Essa estimativa de reservas de 12 bilhões de barris, provavelmente, é uma estimativa que, né, tem um pé na realidade, senão não atraria essas empresas estrangeiras para estar explorando. E como a gente falou também, tem essas questões internas e questões externas que estão fazendo com que o pré-sal brasileiro despete essa atenção das empresas internacionais. E esse evento, Paulo, está reunindo as 12 principais petroleiras do mundo, né? Justamente. Então, olhos voltados aí. Como o Ney falou, os países, Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, França, né? Então, são essas empresas que há muito tempo, incluindo a Petrobras, claro, né? Envelope válido. Próximo envelope. Então, agora está sendo Pau Brasil, né, Renata? Isso, Paulo, isso. Vamos agora acompanhando a abertura dos envelopes aí para as propostas. Então, a gente tem que ver também que o bônus de assinatura já está em 6,250, relativo a Saturno e Titã. Ou seja, quando essas empresas, no caso, no Saturno foi Shell. Saturno foi Shell e Titã foi Expo Mobil e QPI. Quando elas forem assinar os contratos com o governo federal, elas vão ter de pagar esse valor. 6,250 bilhões de reais para o governo federal, que é esse bônus de assinatura. Já temos resultado para o bloco de Pau Brasil, na Bacia de Santos, o vencedor. Então, os 6,820 previstos, olha que interessante. Estão previstos 6,820. O governo... Paulo, acho que estão anunciando aí o vencedor da Bacia Pau Brasil. Do bloco. Do bloco, perdão. Temos aí o resultado? Temos o resumo deste certame. Até o momento, os três blocos colocados em leilão foram arrematados, com bônus acumulado de 6,750 bilhões de reais e investimento previsto de 750 milhões de reais. 6,7 aí, né, Paulo, Bi? Porque falta sudoeste de Tartaruga Verde, que são 70 milhões, aí se chega aos 6,820, caso seja arrematado. Sudoeste de Tartaruga Verde, no setor SCAP5 da Bacia de Campos. Daremos o prazo de dois minutos para que sejam apresentadas as ofertas. Por gentileza, tempo na tela, valendo. Das rodadas do pré-sal, já é a que tem o maior bônus de assinatura para o governo federal. Nossa, interessante. Já é. Dessa retomada a partir de 2017. Segunda e terceira rodadas foi 6,150 bilhões de reais. Na quarta rodada foi 3,125 bilhões de reais. E agora a gente já tem os 6,750 bilhões de reais com quatro dos três blocos já arrematados. Paulo, Paulo, Brasil, a informação que a gente tem, a empresa vencedora BP Energi, mais de 63% de excedente de óleo. 63% em relação ao... Isso em relação à oferta que eles fizeram ou em relação ao ágio? Em relação ao... é o percentual de óleo excedente. Ah, perfeito. Então, estava previsto 24,82. Fomos aí para quase 64. Quase 64. Ou seja, então o ágio também é alto. Também. Também é alto. Fazendo uma conta rápida... Bom, fazendo uma conta rápida aqui na minha cabeça, quase 300% também. Mas depois eles vão confirmar. 157% de ágio para a Pau Brasil. Então, a minha conta estava errada. Mas está bem levado. Mas houve esse ágio, né? Bastante. Então, em relação ao maior ágio ocorreu... Bônus acumulado até o momento, 7 bi... Não, 6,750, né? Porque é 3,725, 3,725 com 500, 6,750 de bônus de assinatura. Exatamente. Previsto? Estava previsto isso, Paulo? 6,820 com 70 de tataruga verde. Então, vamos acompanhar agora... Vai ultrapassar em relação à previsão, né? Deve ultrapassar um pouco. Não, não. O bônus de assinatura é sempre fixo. Sempre fixo. Sempre fixo. O que muda é o percentual de óleo que a gente está... Do óleo excedente. É, justamente. Eles estão aguardando agora, então, as propostas para o último bloco, que é tartaruga verde. Na Bacia... Sudoeste de tartaruga verde, não é, Paulo? Na Bacia de Campos, isso. Na Bacia de Campos, que é esse é o bloco onde a Petrobras manifestou interesse. Manifestou interesse de participar com 30% na exploração. Agora, a rodada já é um sucesso, né? Com certeza. Pelos números aí, né, Paulo? O que mostra também um pouco o que foi discutido nesse evento no Rio de Janeiro de óleo e gás durante essa semana. Quer dizer, a retomada do setor no país veio para ficar. E essas mudanças regulatórias impulsionaram essa retomada, como o próprio diretor-geral da ANP, o senhor Décio Odoni, apontou, como o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, também apontou em seu discurso. E como as rodadas anteriores demonstraram também, né? Paulo estava falando desse congresso Rio, óleo e gás, né? Que o presidente Temer, ele inclusive participou ontem à noite. Ele falou, né, sobre a recuperação da Petrobras, das ações para atrair investidores e também reforçou a importância da exploração do pré-salto para o país, né? É importantíssimo isso. Olha, as propostas sendo apresentadas para a Tataruga Verde. Tivemos apenas uma oferta para esse bloco e convido a Cris para que retire o envelope, por favor. Violoco lacrado. Envelope válido. Paulo, vamos recapitular aí. O primeiro, Saturno, percentual de óleo excedente 70%, com 300% de ágio. Titã, percentual excedente de óleo de quase 24%. E Pau Brasil, percentual excedente de óleo 64% e ágio de 157%. Estamos indo agora ver os números. Para a divulgação de Tataruga Verde. Vencedor dessa licitação do Bloco Sudoeste de Tataruga Verde, a empresa Petrobras, que vai fornecer à União um percentual de óleo de 10,01%. Parabéns a essa empresa vencedora. Aí, Paulo, Petrobras venceu. Era o mínimo previsto, 10,01%. Foi no mínimo. Era o que estava previsto no edital. Apresentamos, então, o quadro com o resultado da rodada. Tivemos quatro blocos ofertados. Todos os blocos foram arrematados. O Bloco de Pau Brasil, com percentual de excedente em óleo de 63,79%. O Bloco de Saturno, com percentual de excedente em óleo de 70,20%. O Sudoeste de Tataruga Verde, com percentual de excedente em óleo de 10,01%. E Titã, com percentual de excedente em óleo de 23,49%. O bônus acumulado total foi de 6,8 bilhões de reais, com investimento previsto de 1 bilhão de reais. Gostaria de expressar minha gratidão aos meus colegas aqui da Comissão Especial de Licitação. Também aos colegas aqui da nossa equipe técnica, que nos deu apoio a esse certame. Parabenizo os vencedores nesse certame, desejo sucesso a todos eles e agradeço a presença de todos aqui. Portanto, declaro encerrada essa quinta rodada de licitações da Agência Nacional do Petróleo. Tenham todos um bom final de semana e obrigado. Tá aí, acompanhamos então o resultado do leilão. Paulo, dentro do previsto esse resultado? Dentro do previsto. Quatro blocos ofertados, quatro blocos arrematados. Aqueles quase 7 bilhões de reais de bônus de assinatura se confirmaram. São 6,8 bilhões de reais. A gente tem aí as porcentagens de óleo excedente. Vamos lá, bloco Titã, porcentagem de óleo excedente 23%, ágio de 146%. Saturno, percentual de óleo excedente 70%, ágio 300%. Bastante, né Paulo? Bastante. Bloco Pau Brasil, 64% de óleo excedente, ágio 157%. E Petrobras, arrematou... E perdão, e Tartaruga Verde, né? Sudoeste Tartaruga Verde, já era o previsto, né? Petrobras aí arrematou. Aí foi 10,01% de óleo excedente, mas foi o mínimo do edital. Então, você vê que 300%, 147%, 156%, se não me engano, você falou. Ou seja, também esse óleo vai vir para o governo federal, esse petróleo vai vir para o governo federal. Uma quantidade bem maior do que as previstas originalmente nos editais para esses três blocos. Tartaruga Verde, o que estava previsto ali no edital. E olha que interessante também, Renata, então nós tivemos a segunda e terceira rodadas em outubro de 2017. Nós tivemos a quarta rodada em junho deste ano e em ambas, na segunda e terceira, foram oito blocos ofertados, seis arrematados. Dois, então, não foram arrematados. Na quarta rodada, foram quatro blocos ofertados, três arrematados. Então, ficou de fora. Agora, os quatro blocos foram arrematados. Os quatro foram arrematados. Tá certo. O que a gente pode também analisar é que esse processo e esse formato vem se consolidando. Tá certo. Vem se consolidando. Tá certo. Vamos, então, ao vivo ao Rio de Janeiro. O Ney Pereira está lá, ele acompanhou aí esse leilão. Ney, quais são suas informações? Pois é, Renata, o leilão conseguiu atingir aí o objetivo do governo, que era arrecadar cerca de 6 bilhões e 800 milhões de reais. O resultado do leilão chegou a 6 bilhões e 820 milhões de reais. Então, somado aí aos outros dois realizados neste ano, chega aí a casa dos quase 18 milhões de reais. Como vocês falaram aí, as empresas vencedoras foram a Shell Brasil, ExxonMobil, QPI, BP Energi e Petrobras. Aí, o último bloco aí, que é a Petrobras da Bacia de Campos, aqui, sudoeste de Tartaruga Verde, foi a Petrobras, foi a única a apresentar a proposta e ficou, então, com, arrematou aí esse bloco. Renata? Obrigada, Ney, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E olha, o governo não está apostando só no petróleo, mas também em energia renovável, como a que vem do sol e dos ventos. O BNDES lançou no Rio de Janeiro novas linhas de crédito, com um total de 2 bilhões e 200 milhões de reais em crédito. E os efeitos esperados são energia mais barata, preservação do meio ambiente e o crescimento de diversos setores da economia. Energia limpa e mais em conta. Já estão disponíveis duas linhas de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para apoiar projetos em energias renováveis, que provocam baixo impacto no meio ambiente. As linhas vão contar com 2 bilhões e 228 milhões de reais para financiar sistemas de geração de energia solar, eólica e de aquecimento de água por meio de placas solares. Poderão contratar as linhas com domínios, empresas cooperativas, produtores rurais e até pessoas físicas. A linha BNDES Finame poderá financiar até 100% do valor total dos equipamentos, com até 10 anos para pagar e 2 anos de carência. A taxa final para micro, pequenas e médias empresas nesta modalidade deve ficar em torno de 1,3% ao mês. Já para pessoa física, estão disponíveis recursos do Fundo do Clima, criado há 10 anos, para apoiar projetos que colaborem para a redução das emissões de gases do efeito estufa. A linha tem taxa final estimada em 4,5% ao ano e prazo de pagamento de 12 anos, com 2 de carência. Nós estamos permitindo que as pessoas comecem a ter a possibilidade de efetivamente ter condições de ter uma energia a preço justo e aí a preço barato. O presidente do BNDES estima que em até 5 anos o consumidor tem um retorno do investimento em energia renovável. A estimativa financeira é de que em 5 anos a economia de energia já vai compensar o gasto que está sendo feito com a instalação dos equipamentos. Ou seja, é inclusive viável do ponto de vista financeiro e é, acima de tudo, uma ação que se coaduna com todos os esforços que o governo tem feito na área ambiental. O financiamento de energia renovável atende ao compromisso assumido pelo Brasil no Acordo de Paris de reduzir em até 37% as emissões de gases de efeito estufa até 2025. O que o Brasil vem fazendo e quando aposta nas energias renováveis é a consolidação no atendimento da sua NDC, do seu compromisso voluntário perante o Acordo Climático. Quando apostamos em energia renovável, nós estamos apostando numa economia de baixo carbono, uma economia moderna. As fontes renováveis de energia representam mais de 80% da capacidade instalada de geração elétrica no Brasil. A maior parte vem das hidrelétricas. Segundo a Agência Internacional de Energia, o Brasil é o terceiro maior gerador de energias renováveis no mundo. O presidente Michel Temer destacou que, além dos avanços ambientais, os financiamentos do BNDES atendem a uma função social. Tem duas vertentes. Uma é a vertente social, que vai permitir que pessoas até gastem menos com a energia, no pagamento das tarifas de energia. Mas um segundo ponto, que é a questão ambiental. O tal desenvolvimento sustentável se revela precisamente nesses momentos. Produzir energia sem prejudicar o meio ambiente. Hoje, a principal fonte usada no país é exatamente assim, limpa. Mais de 80% do que é consumido. E as hidrelétricas são responsáveis por gerar a maior parte da energia que chega às indústrias e às casas. Já as usinas eólicas são responsáveis por 8% da matriz energética brasileira. E estão em crescimento. Tem também o etanol e o biodiesel, dois combustíveis renováveis. Do campo para o tanque de combustível. Os veículos responsáveis pelo transporte e abastecimento no Brasil usam biodiesel. O biodiesel é um combustível renovável, obtido de fonte renovável, gordura animal ou óleos vegetais. E tem uma reação química com o álcool e o catalisador. E a gente obtém um combustível bastante semelhante ao diesel de petróleo. A Embrapa Agroenergia desenvolve tecnologias para adaptar o cultivo das plantas usadas na fabricação do biodiesel às regiões do país. A principal fonte para a produção é o óleo de soja, mas com cerca de 75% do biodiesel sendo produzido a partir do óleo de soja. O restante é a gordura animal e também de algodão. Desde março de 2018, a mistura do diesel passou a conter 10% de biodiesel. Com a nova mistura, chamada diesel B10, a expectativa é que a demanda pelo combustível cresça em 1 bilhão de litros neste ano. A estimativa de consumo é de 5,3 bilhões de litros em 2018. Isso é bastante importante e significativo para o país, que hoje é o segundo maior produtor mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos. São quase 50 anos investindo em cana-de-açúcar para produzir o álcool combustível. Hoje, dos milhões de hectares de cana plantados em todo o Brasil, saem o etanol para carros flex e para mistura com a gasolina, açúcar e outros derivados químicos. Para expandir ainda mais a produção e a comercialização de biocombustíveis, o governo federal criou o programa RenovaBio. Nessa estufa, aqui na Embrapa Agroenergia em Brasília, estão sendo desenvolvidas as novas variedades de cana-de-açúcar, cada vez mais produtivas e adaptadas às diferentes regiões do Brasil. Esta planta, que faz parte da história do Brasil, está presente no cotidiano da maioria dos brasileiros, quando andam nos seus carros movidos a etanol ou a gasolina, cuja composição também contém o álcool da cana. Nós temos, inicialmente, trabalhado no desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar, mais tolerantes, por exemplo, à seca ou tolerantes a alguns insetos pragas que são encontrados na cultura e também visando o aumento da produtividade da cana em campo. E nos últimos anos, as usinas passaram a gerar energia elétrica a partir da queima do bagaço e da palha da cana. As fontes renováveis de geração de energia elétrica representam mais de 87% da produção no país, sendo que as usinas de biomassa são 9% desse total. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, hoje são 561 usinas em pleno funcionamento. As próprias plantas de industrialização da cana passaram a utilizar energia elétrica, dada a sua maior eficiência no conjunto dessas plantas. Esta sala aqui na usina de cana-de-açúcar está sendo monitorada a geração elétrica a partir da queima do bagaço e da palha da cana-de-açúcar. Entre abril e novembro, época do colheita da cana-de-açúcar, esta usina gera mais do que consome. Os dois geradores têm capacidade para até 40 mil kilowatts, o suficiente para abastecer uma cidade de 150 mil habitantes. Muitas usinas estão entrando nesse segmento, agregando valor ao seu negócio, ajudando a falta de energia no período seco, devido aos rios estarem produzindo pouca água. E assim o setor faz essa contribuição de harmonizar os períodos de demanda ou de oferta na produção de energia. Uma imensidão. Só mesmo num passeio de barco para se ter uma ideia da grandeza do lago de Itaipu, na fronteira entre Brasil e Paraguai. São 29 bilhões de metros cúbicos de água, que dariam para encher cerca de 36 mil piscinas olímpicas. A hidrelétrica é uma das maiores do mundo. Em 2016, a usina de Itaipu bateu o recorde mundial de produção de energia elétrica. Foram 103 milhões de megawatts hora, o suficiente para atender o consumo do Brasil por dois meses e 18 dias, e do Paraguai por sete anos e três meses. O Brasil é o terceiro país que mais produz energia limpa no mundo. As hidrelétricas respondem por mais de 60% dessa produção. E os reservatórios podem ter outra função. As represas, elas vão servir também, elas hoje já servem mais, eu diria, mais a segurança hídrica para a sociedade. Não só para a produção de energia elétrica, mas também para garantir que tenhamos água para o consumo humano. Estamos em Palmas, no Paraná, a cidade mais fria do estado. Aqui também é onde mais venta na região. E o município aproveita esse potencial para produzir energia limpa. A região entre os estados do Paraná e Santa Catarina está se tornando um polo de geração de energia eólica. A área está localizada em uma altitude a 1.250 metros acima do nível do mar. Por isso, venta muito por aqui. Deste lado, no município catarinense de Água Doce, já são mais de 100 aerogeradores em funcionamento. Já em terras paranaenses, a Companhia de Energia do Estado construiu há 20 anos, em Palmas, a primeira usina eólica do sul do Brasil. São cinco equipamentos que funcionam dia e noite. A meta é aumentar em 80 vezes a capacidade do Parque Eólico de Palmas. Para isso, um consórcio de cinco empresas privadas vai investir R$ 1,2 bilhão na instalação de mais 100 aerogeradores, com capacidade para produzir até 200 megawatts de energia, o suficiente para atender uma cidade de 240 mil habitantes. Nosso principal objetivo é colocar isso à disposição das indústrias, dos consumidores de maior porte, que podem adquirir essa energia renovável por um preço muito melhor do que eles têm hoje das concessionárias. Uma das vantagens da energia eólica é que as torres ocupam pouco espaço e as terras podem continuar a ser usadas para atividades agrícolas ou pastagens, por exemplo. E os donos dos imóveis podem ter uma renda extra ao arrendar os terrenos para a construção de parques eólicos. Isso vem agregar valor na renda do produtor, né? E é uma renda expressiva, não é pouca coisa assim, é muito boa a renda. As usinas eólicas respondem por cerca de 8% da energia produzida no Brasil e cresceu no último ano mais de 20%. A linha de crédito do BNDES para geração de fonte renovável é de mais de 100 bilhões de reais. A maior procura é por financiamento de eólicas. Os ventos no Nordeste são ventos melhores, porque eles têm uma permanência maior, né? Mas a gente também tem ventos na região sul e sudeste. Então, vai se desenvolvendo a produção de energia elétrica a partir de eólica. Em todas essas regiões, tem potenciais eólicos que podem ser utilizados. Paulo Laçalva, como é que está o Brasil aí nessa área de geração de energia renovável? Está fazendo dever de casa, né, Renata? A gente vê que o Brasil tem uma fonte, uma matriz energética diversificada. Mais de 60% vem da fonte hídrica. Também temos fontes renováveis. Nessa semana, lá na 73ª Assembleia Geral das Nações Unidas, a gente acompanhou aqui o encontro. O presidente Michel Temer destacou que o Brasil já superou 40% de fontes renováveis na matriz energética. E a meta, pelo acordo de Paris, é 45%. Então, estamos em 40, né, Paulo? Passamos 40 já. Então, mostra que a gente tem uma matriz diversificada. Falamos agora da quinta rodada do pré-sal, ou seja, petróleo. Mas petróleo é um bem finito. Ali em 2030, a partir de 2030, ele vai começar a ficar mais escasso no mundo. Então, os países têm de apostar nessa diversidade da matriz energética. O Brasil faz isso pelas próprias características do país, mas coloca isso em prática. O BNDES apoiando, colocando linhas de financiamento. Então, o Brasil tem essa diversificação da matriz energética. Isso é importante. Outros países não têm. 90% da energia consumida na França é energia nuclear, por exemplo. Em 2001, com o desastre em Fukushima, alguns países começaram a reverter a energia nuclear, como a Alemanha, por exemplo. Então, o Brasil já tem essa matriz energética diversificada. Energia limpa, né, Paulo? Energia limpa, que é fundamental para o meio ambiente, não é, Renata? Com certeza. Olha, a gente vai ficar por aqui com essa cobertura do leilão da quinta rodada de partilha da produção do pré-sal. Paulo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu agradeço pela oportunidade, Renata. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado. E obrigada a você que nos acompanhou. Mais informações sobre esse assunto, você confere ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR.